Nesta manhã, a movimentação na Unisul já foi bastante grande, principalmente no bloco pedagógico. Para a administração do campo central da universidade, a expectativa é de um início de ano letivo proveitoso. A nossa expectativa é a melhor possível, né? Esse ano a gente já recebe os nossos novos alunos ingressantes com o programa Calouro Solidário, que é um programa que nós já iniciamos no semestre passado. As aulas na Unisul começam com novidades. Esse ano a gente está oferecendo aqui no nosso campus sul o curso de medicina veterinária, que está iniciando suas atividades hoje lá em Braço do Norte. Então é um curso que vai ter atividades em Braço do Norte e também aqui em Tubarão, já aproveitando toda a estrutura dos nossos laboratórios, que é uma estrutura com excelência. Alisson veio de bem longe para fazer administração, depois de ter tido referências de amigos. Eu sou de Aracaju, Sergipe, vim por indicação de um amigo que é daqui, que está lá. Estou bem animado para fazer administração aqui, tive boas indicações sobre a Unisul. Então espero que possa fazer bem aqui também, né? Elisa faz medicina no segundo semestre e já aproveitou o primeiro dia de aula para pesquisar. Ela espera adquirir novos conhecimentos em mais um ano de faculdade. É aumentar ainda mais o conhecimento que a gente recebe durante o curso, para no final, se tudo der certo, me tornar uma boa médica. Para recepcionar os novos alunos, a Unisul criou o projeto Calouro Solidário, uma ação social que incentiva o trote com os calouros sem violência. Então, esse semestre agora, o nosso Calouro Solidário vai ser aplicado em todos os cursos que tenham alunos ingressantes. Cada curso organiza suas ações e o objetivo é realmente fazer com que os veteranos e os calouros se integrem numa ação de solidariedade, seja para uma instituição aqui da nossa região, seja para um outro tipo de atividade formativa. E para quem quer ingressar na universidade, ainda há tempo. Nós ainda temos um edital com as vagas remanescentes de alguns cursos. Essas vagas para calouros vão até o dia 3, o edital. E para os veteranos que ainda querem fazer suas matrículas, vão até o dia 5, o sistema acadêmico continua aberto e o aluno pode estar regularizando a sua vida acadêmica.